Olha só, irmãos, outro assunto muito importante para vocês, é claro que tem vídeos aqui, eu falando sobre a questão do culto, tem uma playlist aqui no canal, um curso sobre adoração reformada e eu recomendo que vocês assistam, se não assistiram ainda, porque vale a pena. Eu uso aquele livro do John Pine para explicar a questão do culto, a liturgia, etc. Então tem muito conteúdo bom, vale a pena você acompanhar. Mas vamos falar sobre essa questão de culto, culto, mas eu quero falar sobre especificamente os salmos. Eu não vou nem falar sobre culto, explicando, porque já tem essa playlist e outros vídeos também, mas é mais um vídeo para dar um incentivo a vocês, um incentivo. Eu sei que não é fácil mudar, do nada, o pastor fala sobre culto reformado e igrejas reformadas cantam salmos, isso é uma prática reformada, não é modinha, não é prática reformada. É claro que tem igrejas reformadas que são de salmodia exclusiva, eles entendem, esses irmãos entendem que no culto solene, somente os salmos, porque o saltério é o próprio inário do Espírito Santo, são os hinos que Deus deu à sua igreja. E há igrejas que também são de salmodia inclusiva, não é? E as que eu conheço, eu faço parte de uma, sendo salmodia inclusiva, damos ênfase aos salmos, é claro, e colocamos algum hino ou outro que passa por revisão, tem todo esse trabalho, certo? Então o ponto não é colocar essas questões em discussão, tá? Isso é um debate que existe, mas é um debate que existe dentro da casa, não é? Dentro das igrejas reformadas, no sentido geral, tá? Então é um debate válido, eu observo bons argumentos de ambos os lados, e eu só entendo realmente que a zelo dos irmãos, isso é muito importante, é perceber essa questão do zelo. Mas o vídeo é para incentivar vocês, tá? Se você que está acompanhando o canal não tem a prática de cantar salmos, talvez você não veja isso na sua igreja ainda, né? Você tenha ouvido falar, mas não é algo da sua cultura, do seu contexto. E eu queria dar um incentivo para vocês, sabe por quê? Porque houve um tempo, ou seja, um tempo antigo, né? Onde a informação, ela era lenta. Tudo era mais difícil, tá? A mídia antiga, ela era muito limitada, né? Livros, materiais caros e difícil acesso, tá? E hoje nós temos, sabe, o mundo na tela de um celular, né? Estamos conectados na rede e a informação nos chega numa velocidade incrível. Nós aprendemos tanto, mas tanto. É assim, é plenamente possível, se você se focar nisso, você começar, por exemplo, a fazer cursos de graça, você procura lá no Google, curso de graça, com diploma até. Você vai encontrar sites que dão curso de graça online mesmo e que você pode pagar uma quantia aí de 50 reais para você emitir, por exemplo, um certificado e reconhecido pelo Mac ainda, olha só. E é possível que você, praticamente sem gastar nada, só com o seu celular, você ganhe tanto conhecimento por esses cursos básicos que você se torna especialista em várias áreas. Isso não era possível antes, mas hoje é. Hoje é. Mesmo indivíduos que não vão para um seminário formal, não vão ser pastores nem nada, eles têm condições de estudar teologia pela internet, totalmente de graça. Teologia reformada, totalmente de graça. Uma das minhas maiores fontes, desde o começo até hoje, indicada por uma irmã que não sabia o que estava fazendo quando me indicou, foi o site Bondergismo. Me falaram sobre isso em uma época de pentecostalismo e quem me falou sobre isso não entendia muito bem o que era. Só achava muito que os estudos que tinham ali são muito bons, mas tem que tomar cuidado com as coisas, porque eles falam umas coisas estranhas. Eu penso que quando falavam sobre predestinação, tipo de coisa, eles achavam estranho. Mas me indicaram e eu acabei estudando, o resultado foi esse. Sou reformado agora. Então, é possível você estudar e aprender muito. E eu digo assim, se você realmente quer aprender, hoje, de graça, você consegue. Só por meio de sites, de blogs, de canais no YouTube, você consegue ter tanto conteúdo, não é? Eu não digo um conteúdo com aquele rigor de um seminário, um bom seminário reformado, mas conteúdo suficiente para você compreender corretamente as escrituras e ter maturidade em termos de doutrina. É possível. Eu diria até mais do que isso. Eu não quero limitar, por exemplo, embora que eu realmente confesso, já fiz vídeo sobre isso, que um seminário realmente é muito necessário, eu também não descarto a possibilidade de alguém aprender tudo de maneira autodidata. Você quer aprender e você vai aprender. Eu, por exemplo, não me formei num seminário reformado. Nunca tive essa oportunidade, esse privilégio de poder, desde a juventude, estar numa sala de aula de um seminário reformado. Cara, que grande privilégio. Que irmãos que têm essa oportunidade, assim, desfrutaram ali. Então, eu não tive isso. Mas Deus, por sua bondade, nos possibilitou, nos deu essa bênção do avanço tecnológico. Tudo isso. E temos que dar glória a Deus, porque temos muito conhecimento. O que eu quero dizer com isso? Com tudo isso? Porque o assunto é o salmo. É o cântico dos salmos. É que não é mais tempo, hoje, para nós cristãos inventarmos desculpas. Se você sabe que a salmodia, ela é prática reformada mesmo, e você entende a importância de você cantar os salmos, isto é, a própria palavra de Deus, então, não dá para inventar mais desculpa. Ah, pastor, mas aqui não canta. Aqui na minha comunidade não canta. Talvez você seja o primeiro a incentivar que isso aconteça. Dá para eu pensar sobre isso? Mas como, irmãos, tem canais no YouTube, o canal dos puritanos, por exemplo, no YouTube, o canal dos puritanos, você vai encontrar muitos salmos gravados ali. Nem todos estão gravados de maneira profissional, mas o importante é você aprender a cantar. Você vai ouvir os irmãos cantando com a melodia e tudo, com a letra ali, com a métrica. Tem um site, saltério.org, eu vou deixar todos os links aqui na descrição, onde você pode ir lá na aba dos salmos, ir lá, salmo 1, pá, clicou. Vai aparecer lá o salmo, certo? A ou B, ou melodia de Genebra. Então é um pouco antiga a melodia, na verdade. É uma melodia um pouco mais atual. E você, se você toca, de repente, sabe ler partitura, tem partitura. Muitos tem cifra. Muitos tem um áudio para você ouvir ali e aprender a cantar. Então, assim, nós não podemos dar desculpas. É covardia de nossa parte. Veja, covardia da parte de qualquer cristão que está dizendo nossa, é tão bonito essa almodia, né? Mas pena que eu não sei cantar, pena que não tem aqui na minha congregação, pena que ninguém faz isso aqui. Não existe isso, irmãos. É uma covardia de nossa parte termos tanto acesso à informação hoje e não aproveitarmos isso. Então, é um incentivo para você que só sabe da salmodia reformada ou, pelo menos, que está aprendendo agora, está chegando agora, achou interessante, aprenda. Aprenda. Um culto reformado, um culto que não tenha... que se chama de reformado e não tenha prática do Cante do Salmo, não é um culto reformado coisa nenhuma. Tá? Então, aprenda. Ah, pastor, mas infelizmente na minha comunidade isso não vai ser possível lá ainda. Então, irmão, você tem duas opções. Ou você sai dessa comunidade e procura uma igreja fiel que faça isso, ou você começa o seu incentivo lá. Comece aprendendo com sua família. Aprenda você. Aprenda você. Vai lá no site dos puritanos, lá e pá, Salmo 1. Não é? Quão bem a vem... E assim vai aprendendo. Você aprende. Usa nos seus devocionais, no culto familiar, quem sabe seria muito bom, de grande proveito. E você vai começando a incentivar, aprender sobre a Salmodia reformada, sobre o porquê, a importância do Cante do Salmos, como isso está enraizado na nossa tradição reformada. E quem sabe isso não desperte outros irmãos aí na sua comunidade. Quem sabe o pastor da comunidade, ou você que está ouvindo esse vídeo, que é um pastor também, assistindo esse vídeo, né? Só ouvindo não, né? Ou outro irmão aí que está acompanhando esse vídeo aqui, entendeu o propósito. Quem sabe, aprendendo mais sobre isso, você não conseguir despertar o interesse em outros irmãos ali. Então, não só para o Cante do Salmos, é claro, mas para tudo, irmão. Não venhamos inventar desculpas, tá? Porque a informação está disponível para nós aí. Então, para de usar o celular somente para ficar postando foto no WhatsApp, para os seus amigos, viver 24 horas ou então postando fotos e vendo vídeos curtos no Instagram. O celular, eu acho que serve para mais do que isso, na verdade. Você tem um computador portátil, uma ferramenta poderosa para você aprender, para você tornar-se conhecedor de muitas, muitas coisas importantes e boas para a sua vida, para a glória de Deus, e não apenas para o seu entretenimento. O entretenimento é apenas uma das funções desse aparelho que chamamos hoje de smartphone, que na época, é claro, dos Tokusatos, né? Daquele de 90, se chamava de comunicador. Então, eu espero que esse vídeo se võe de incentivo para você, líder de comunidade, você que está buscando reforma, eu sei que não é tão fácil trazer mudanças, mas dê um passo de cada vez, dê um primeiro passo, comece você a tentar entender a importância do cântico dos salvos e comece você a aprender também. Quem sabe Deus não use isso como um primeiro passo, como o início de uma grande mudança e uma reforma na sua congregação, na sua comunidade. Tá certo? Se esse vídeo foi importante para você, se você entendeu o objetivo, eu quero pedir que você não só dê o joinha, né? Tá, dê o joinha aí porque ajuda bastante, tá? Se você gostou, realmente comenta, o seu comentário é muito importante para nós também, né? E recomenda para todo mundo que você conhece, compartilha com todo mundo aí, beleza? Isso vai ajudar bastante o canal. Valeu, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.